Apeta Flávio Roberto Ribeiro, vamos para o segundo jogo das quartas de final do Brasileirão Sub-20 Você ligado na tela da Band, hashtag show do esporte nesse começo que Domingão Bernardo, coloca na grama pro domínio, Matheus Dias, vinta, tá no meio de dois, chega na bola, chega legal, chega limpo Palmeiras vai conseguir contra-ataque pela esquerda, limpou Gabriel Silva, passou pro Kevin, dominou Kevin no meio, tentou Gabriel vai nas mãos do Antony O juiz fica marcando uma falta na disputa com o Antony, rápido, esse Gabriel Silva botou na frente o Kevin na primeira descida do Palmeiras Por que não no contra-ataque, né Souza? Tem que ser, tem que aproveitar essa saída de bola no erro do Inter, o Palmeiras precisa na sua transição ser mais rápido como foi agora Quanto mais a bola tiver no campo do Palmeiras é melhor pro Inter, mas o Inter agora também deu espaço E tomou um contra-ataque perigoso agora, né, esse Gabriel Silva, esse atacante do Palmeiras é a grande... Sobra pela ponta, bate pra fora do gol Chega o Internacional, a bola que veio pro meio da grande área, passou pelo Nicolas Passou pelo Alisson, mas não passa pelo Tauan Lara Bernardo, olha pro meio da área No fim das contas, de lateral pra lateral, pisou na área, bateu pro gol e chega o Inter Diga lá, Souza Então, correndo esse risco que a gente tá tendo, né Internacional agora espera no campo de defesa, tá aí Naves, domina o capitão do Verdão, tá livre Passa e chega pro domínio do Vitinho, olhou, calibrou, bateu pro gol, chegou pra tocar o Gabriel Silva que tava dentro da grande área, passou por ele, linha de fundo Palmeiras perde no agregado por dois, há um placar de zero a zero, vem pra cobrança de escanteio, levantamento é aberto É pro Lucas Freitas, tocou, chegou pra bater no gol Dava no meio, o Dário Vitor Hugo girou do jeito que dava, mandou pra fora No toque do Lucas Freitas, o Vitor Hugo girou e bateu pra fora do gol, o Palmeiras no campo de defesa Vem pra buscar Vitinho, agora sim Vitinho acelerou, é pra Garcia, cruzou, explode na marcação do Thiago Barbosa, ele bota pra fora O Vitinho acelerou, era o que tava faltando nas costas da marcação, Garcia foi-se embora de escola, mais o escanteio E por pouco essa bola não passa, ia chegar no Gabriel Silva A preocupação do goleiro Antony Jonathan, vem pro levantamento, desvio no segundo pau, o Lucas Freitas bate pra fora Não é do zagueiro, pega na orelha da bola, manda para a linha de fundo A bisbaixo aí, o Aimberê mandou pra fora o Lucas Freitas, mas sobrou o zagueiro, ó É o Lucas Vital, parou na marcação, hein Sousa? A bola quando desvia o primeiro pau ali, ela acaba dificultando muito, né, porque o jogador sempre tá marcando a bola Lucas Freitas, tranquilo, gelado, à frente da marcação do Nicolas, acelera a falta em cima do Vitinho Justi, diz que não Manu seguir, diz que o lance é legal, Estevão já puxa Liga contra-ataque em posição legal Alisson pra fazer o primeiro, bateu Gol! 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 Alisson! Num contra-ataque do Colorado Quando o Vitinho perdia a bola no campo de ataque O Estevão dominou, lançou o 10 do Colorado Repetição do lance, Lucas Freitas, passe de bola Vitinho perde a falta, o Giz manda seguir, Vitinho Reclama, toque atrás da bola A bola sobrou, Estevão lançou um passe cirúrgico pro Alisson Que da cara do gol não perdeu Tranquilo Gelado Olha a posição do goleiro Vai na bola, Matheus Alisson bate no canto Sem chances pra ele, o Colorado sai à frente 1 a 0 no Elias Park, Sousa Achei que a bola foi falta, né Achei que teve carga ali Por trás Do camisa do Vitinho Palmeiras Tentando fazer o gol Vai lá Kevin Domina, tá na grande área Insiste no meio de dois A bola fica nas mãos do Anthony É, eu frisei no começo da transmissão Que nós não temos VAR Senão com certeza o lance seria Agora de dois gols se quiser ir pros pênaltis Palmeiras insiste Gabriel Silva acelera a jogada Vai ter volta Vandelã dominou Batão Cruzado pra fora Quase o gol de empate Do Palmeiras Numa bola que sobrou pro lateral Na canhota Vandelã Não tem bola, hein Aí o baixo, né Deu por baixo Deu por cima O Vitinho Reclamou Continuou Olha a zaga do Inter Tá certo que tá pedindo desculpas Do Thiago Barbosa Porque deu o escanteio Nas costas passa Bernardo Bola pra ele Tem condições de cruzar Vem pro cruzamento Nas mãos do goleiro Tá na ligão Um tapa na bola Tranquilo O Kevin Vandelã vem pro cruzamento Antecipação Toque Gol Do Palmeiras Jonathan Tem gol Tem gol do 10 Do Verdão Jonathan Bota pra dentro Tudo igual No Allianz Parque Palmeiras 1 Inter Também